Olá, tudo bem? Aqui é o Newton pra mais um vídeo e o Corsinha Amarelo comentou o seguinte A Riot já disse quais skins vão entrar na próxima promoção? Você tem uma lista de quais skins podem aparecer em promoção em setembro? Vamos responder isso nesse vídeo, mas antes se puder deixar o like e se inscrever no canal, eu agradeço bastante Quem se inscreve ganha a Ultimate da Lulu quando ficar com pouca vida, brincadeira, mas obrigado por todo o apoio de vocês E é o seguinte, a fonte que eu uso para mostrar as promoções do League of Legends é o aplicativo para celular Promoção dos Lendários Acompanhe ele, vale bastante a pena, tem muita informação bacana lá Infelizmente a próxima promoção que vem segunda-feira ainda não foi revelada no aplicativo Se mostrarem essa promoção no domingo, eu mostro ela em vídeo pra vocês, pra todo mundo ficar sabendo quais são as skins Belezinha? Com relação a lista que me foi pedido das skins que devem chegar em setembro A gente tem, de acordo com aquele aplicativo, Wawiki Benson do Inverno, Malfit Guardião Lunar, Fizz Astronauta Tem também Coração Despedaçado pra Mumu, Vi e Caitlyn Coração Apaixonado Elas não apareceram, então é provável que vão chegar mesmo em setembro Rakan Pacto Quebrado, Zaya Pacto Quebrado, Vladimir Pacto Quebrado Shogar Pacto Quebrado, Miss Fortune também do Pacto E aí acabou por aqui nas skins épocas de Pacto Quebrado Porque a única que apareceu dessa linha foi aquela do Nocturne Milho Costas Fadas, Katrina Costas Fadas ainda tem que aparecer nesse mês de setembro Cães e Gatos não apareceu nenhuma, então já dá pra esperar que vai ser nesse mês A chegada dos descontos nessas quatro skins pra Yumi, Nidali, Kled e Kindred Veina Emissária da Luz, Renekto Emissário da Luz, Jarvan 4 e Nasus Emissário da Escuridão Não vieram ainda, deve ser mesmo em setembro que essas skins vão ganhar um descontão pra gente comprar mais barato Do Volibear, Yasuo, Ione, Kaisa, Aurelio Sol e o Distrito da Sombria Provavelmente já estão chegando por conta das datas Porque meio que de ordem cronológica essas skins novas vão aparecendo bem aos pouquinhos Sobre a parte das skins lendárias, em setembro deve ter a chegada da Riva Impacto Quebrado E Mastery Tinta Sombria, belezinha? Com relação às skins lendárias também vale lembrar que elas só aparecem na promoção semanal uma vez Depois nunca mais Por algum motivo a Riot parece que se esqueceu de trazer as promoções das skins lendárias da Miss Fortune e da Akali Vai ver venderam tão bem que a Riot nem quis botar em promoção pra conseguir ganhar mais dinheiro vendendo mais caro Deixa aqui um comentário pra eu ficar sabendo qual skin você gostaria de comprar com desconto no LoL E se gostou do vídeo clica no curtir e se inscreve Vou ficando por aqui e até a próxima Valeu